De segunda a sábado, a diversão desta garotada é garantida. Elas são alunas do projeto Arco-Íris, que trabalha com crianças carentes de 7 a 18 anos, do bairro Vila Jardim, em Porto Seguro. Aqui elas são alfabetizadas, aprendem artesanato, música, teatro e bordados. Cursos que a Beatriz adora. Qual o seu preferido? A aula de costura. Por quê? Porque eu gosto. Tem mais algum outro preferido? A aula de capoeira também. Eu gosto também da aula de capoeira. Além dos cursos, o projeto estimula as crianças à cultura, através da exibição de filmes nacionais. E por conta deste incentivo, muitos querem seguir carreira e trabalhar na área de comunicação. Elevelton já deu os primeiros passos para ser um jornalista. Quem sabe não se torna um repórter mirim. A gente brincando, nessa relação de brincadeira eu resolvi ser jornalista. Já decidiu? Já decidi. O projeto Arco-Íris foi fundado em 2005 por Tia Alicia. A ideia inicial era de incentivar as mulheres da comunidade a aprender novas habilidades. Mas algumas começaram a levar os filhos, que preenchiam algumas vagas. E com o passar do tempo, essas crianças se transformaram nas únicas beneficiárias. Esse projeto, esse ideal, já nasceu desde o Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha. E lá eu também fiz o mesmo trabalho com as senhoras, visualizando que mais tarde realmente fossem trazendo as crianças. Mas que elas participassem, para não ficar tão só, que a solidão não é boa companheira. Então, foi esse ideal para que elas se projetassem e realizassem um trabalho que elas gostassem. De bordar, pintar, cantar, fazer teatro. E o projeto tem colhido bons frutos. Lucas, que trabalha na entidade há seis anos, recebeu recentemente o prêmio Agente Jovem de Cultura, do Ministério da Cultura, através da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. E com o prêmio de R$ 6.300, ele investiu em equipamentos. Eu comprei equipamentos multimídia, comprei data show, notebook, comprei mesa de som, DVD, para passar vídeos aqui e gravar, e também incentivar a eles a trabalhar com o audiovisual. O projeto é moderno e também está na rede. Lucas criou um blog para divulgar os trabalhos realizados pela entidade e para aderir novos parceiros. Até porque o projeto, que não tem apoio do governo, passa por algumas dificuldades. A entidade é sustentada por Tia Lissa e por alguns amigos. A ONG precisa do seu apoio para dar continuidade nos trabalhos sociais com estas crianças. Quem tiver interesse de contribuir, é só entrar em contato pelos telefones 73-3288-1372 ou 8804-6315. Qualquer ajuda será bem-vinda. Qualquer ajuda será de bom gosto para nós. A ONG precisa do seu apoio para dar continuidade nos trabalhos para dar continuidade nos trabalhos. A ONG precisa do seu apoio para dar continuidade nos trabalhos.